Mais uma vez estamos aqui para compartilhar nossa alegria com vocês. Conseguimos, junto ao governo estadual, através do programa Pacto pelas Crianças do Piauí, um kit creche no valor de 200 mil reais. Esse kit é composto de refeitório, casinha infantil, kit aluno, materiais pedagógicos, tatame, armários, bebedouros, dentre outros materiais. Estas conquistas que estão sendo alcançadas fazem parte de um trabalho da gestão municipal, que trabalha com compromisso, seriedade e responsabilidade, juntamente com a equipe da educação, uma equipe incansável, que vem mostrando, através dos resultados, que estamos no caminho certo.